Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games! Hoje vamos testar um novo jogo, que se chama Wonder Box. Olha só que legal galera! Tipo, dá pra criar o personagem. Nossa, olha só quantas possibilidades a gente tem. Bom, deixa eu ver... Você ganhará mais partes do Avatar jogando. Tá, ok. Então eu posso escolher um primeiro e depois eu posso ir mudando, né? Olha só, esse daqui tem um Koki Samurai. Deixa eu ver, esse daqui eu acho que é uma menina, ou talvez não. Esse daqui eu acho que é um rapaz. Nossa, esse daqui de cabelo azul é muito legal. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Esse daqui eu acho que é o principal. Eu acho que eu vou escolher esse daqui de cabelo azul. Daí aqui a gente muda a roupa agora. Deixa eu ver, eu acho que eu vou colocar esse aqui. E agora pronto. Bom, meu primeiro personagem está aqui. Este é o mundo de aventuras sem fim. Olha só galera, então será que esse daqui é o primeiro cenário? Nossa, dá pra mover a tela inteira. Morra arrastando de um lado para o outro. Tá, beleza. É só um tutorialzinho básico pra aprender como se movimentar. Aqui pula. Aqui não faz nada e aqui não faz nada. Bom, pelo menos não por enquanto, né? Aqui a gente inverte a tela. Beleza. Morro arrastando do lado esquerdo da tela. Tá, ok. E agora? Será que a gente pode passar pro próximo tutorial? Ah tá, já saí da casa. Olha só, tem uma parte de cima também. Deixa eu ver agora. Tô descendo aqui as escadas. É, isso daqui é só o tutorial pra mostrar tudo que eu posso fazer. Pronto, agora eu saí da casa. Um mundo de cenários maravilhosos e repleto de desafios. Olha só esse cenário, galera. Que da hora. Bom, aqui eu acho que já tem um NPC pra eu conversar. Aqui dá pra dar zoom na tela. Nossa, galera. Que game lindo. Olha isso. Meu Deus. Tá, ok. Deixa eu conversar com essa senhora aqui. Um herói, finalmente. Meu povo precisa da sua ajuda. Nossa terra está morrendo. Estamos desolados. Encontre o coração da aventura. Ok. Encontre o coração da aventura. Essa deve ser a minha primeira missão. Deixa eu ver aqui. Não faz nada. Aqui não faz nada. Aqui pula. Tá, ok. Vamos procurar agora. Tô aqui para saltar. Tá, aqui salta. Aqui eu acho que eu vou pra outro mundo. Então bora. Tem que procurar agora o coração da aventura. Mesmo os menores lugares podem te levar às alturas. Ok. Nossa, olha só esse mapa. Gente, que doido. Tá, será que eu consigo pular assim tão alto? Aperte e segure para saltar mais alto. Ah, beleza. Não é um pulo duplo, mas você pula mais alto quando você aperta e segura. Tô descendo aqui agora. Olha, achei uma espada. Aí. Pronto. Agora eu tenho. Uma função para esse botão aqui, ó. Ele usa a espada. Bom, como eu tô procurando uma coisa e provavelmente ela esteja escondida, eu acho que eu vou sair cortando tudo aqui para ver se eu encontro. Toque na espada para golpear e quebrar os barris. Ah, aqui. Aqui eu posso quebrar os barris. Tá. Só achei um novo portal. Um herói não pode ter medo de errar. Hum. Acho que vai começar a ficar mais difícil. Amales que precisam ser encarados de frente. Ô, meu Deus, tem um orc. Sei lá. Eu acho que é um orc. Não sei. Não sei o que ele era, mas eu sei que eu derrotei ele. Peraí que tem um graminha aqui. Vamos cortar. Afinal de contas, a gente tá procurando uma coisa escondida. Nesses jogos aqui costumam ter coisas escondidas em todos os lugares, né? Deixa eu cortar mais. Aí. Achei um coração. Será que é esse que ela tava procurando? Ah, não. Esse meu coração aqui era de vida. Eles estavam pensando que eu ia perder dois corações para aquele orc. Olha só, tem dois corações e eu nem posso pegar porque eu já tô com a life full. Ah, gente. Fala sério. Aquele orc ali não deu nem para eu ver ele direito. O coração da aventura. O centro de toda a jornada. Ok. Vamos continuar, então. Aqui tem uma nova parte. Eu acho que agora eu vou ter que escalar. Eu ainda tô cortando as moitinhas aqui, gente. Porque sabe como é, né? Em qualquer lugar eu posso encontrar. Nossa, eu vou jogar assim. Eu acho que assim fica mais bonito, hein? O que vocês acham? Deixa eu ver se... Ah, assim ficou mais legal. Vamos assim agora. Eu provavelmente preciso pular, então vamos. Nossa, galera. Olha só. Eu acho que esse jogo aqui... Sério. Vai dar muitos gameplays legais. Porque ele é muito bonito. Arraste no lado direito da tela para girar a caixa. Arraste no lado direito da tela para girar a caixa. Ah, tá. A caixa é tipo assim. Eu acho que é a tela que eu tô jogando, né? Eu acho que é isso que eles quiseram dizer. Porque, tipo, esse jogo aqui é no estilo sandbox. Eles chamam de caixa, né? Ok. Passei por aqui. Agora pula. Pula. Vai subindo. Vai subindo. Tá ali o coração, galera. Achei. Olha ele aqui. Achei o coração. Uhul. Você ganhou o coração da aventura. Yay. Primeira missão concluída. Há um número infinito neste mundo. Tá. Foi muito rápido. Toda aventura se transforma. O mundo de aventuras concluiu a aventura inicial. Yay. Concluímos, então, a primeira parte. Wonder Box. Esse jogo aqui, gente, tá muito bonito. Toque para começar. Bora nessa. Boas vindas à caixa inicial. Sua casa fora de casa. Ela é o ponto de partida para as suas aventuras. E é um ponto de encontro para os amigos. Aqui tem as campanhas. Jogue uma série de aventuras em Wonder Box épicas. Descobrir. Descubra. Encontre a aventura que está procurando. Multijogador. Abra ou entre em um grupo de amigos. Ah, que legal. Tem que jogar com amigos em sala fechada. E criar, que é criar... Ah, aqui você cria o nível. Você cria um mapa do zero. Nossa, isso é muito legal. Bom, vou tentar jogar em mais uma campanha. Deixa eu ver o que temos aqui. Alvorecer da aventura. Jornada do herói. Vasto mundo. Assuntos frios. Nossa, galera. Tem muitos níveis aqui. Bom, eu acho que nesse daqui Foi onde a gente começou. Esse primeiro a gente já conseguiu, né? Alvorecer da aventura. Mas agora tem assim. Alvorecer da aventura. Capítulo 1. Aí depois tem o capítulo 2. Esse capítulo 1 aqui eu acho que eu nem fiz, né? Eu só fiz o tutorial. Então, bora jogar. Alvorecer da aventura. Capítulo 1. A aventura começa. Bom, ok. Começamos a aventura. Aqui eu acho que eu não tenho nada para fazer. Aqui é tipo meio que minha casa, eu acho, né? Foi por aqui que eu saí. Então agora eu venho para cá. Aqui já é um outro mapa. Olha, uma outra senhorinha. Parei de falar com ela. Que bom que você veio, herói. Eu temo por o meu povo. Um exército de goblins invadiu a nossa terra. Colabore com a nossa resistência. Beleza, senhora. Agora para onde eu devo ir? Deixa eu ver. Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. O que é isso? Um dia eu também vou ser um herói. Ah, é uma criança. E ali tem um senhor também. Deixa eu ver se consigo falar com ele. Que bom te ver aqui. Ainda tem muito trabalho pela frente. Tá. Como eu defendo ele dos goblins? Se eu nem sequer sei aonde é que eles estão. Peraí, deixa eu falar com esse daqui. Venha bater um papo a qualquer hora. Tá bom. E esse daqui? Ei, herói. Cuidado. Há inimigos. Na caverna perto daqui. Caverna perto daqui. Vamos procurar então uma caverna que ainda desce. Ok. Sobe. Passa pelo... Será que eu posso nadar? Ah, dá para entrar aqui na água. Será que isso daqui é um caminho? Não. Acho que não, né? Ou era... Bom, não sei. Por aqui. Ah, tá. É por aqui agora. Pula. Subir. Eu posso descer aqui? Posso. Tem tipo uma aguinha ali. Sobe. Pula. Agora vira para cá. Ali é a caverna? Será que é... É aqui a caverna, galera. Ok. Entrei na caverna. Oh, oh. Tá. Aqui parece que está mais arriscado. O que é isso? Ah, é um arco e flecha. Peguei o arco e flecha. Ah, minha espada não está aqui. Eu perdi a minha espada. Agora eu só tenho esse arco e flecha. Tá, por enquanto... Ih, tem um morcego ali. Pera. Eu vi... Como eu miro nesse morcego? Daqui a pouco ele vai me matar. Não, acho que o morcego não é inimigo. O morcego eu acho que só faço parte do cenário. Acho. Bom, ali tem um goblin. Eu achei que ele era um orc. Estou lançando agora no goblin. Pronto, acabei com ele. Peguei a moedinha. A outra caiu, né? Coitada da moedinha. Ela está lá embaixo? Ela está aqui. Espera aí que eu vou pegar aquela moedinha. Pronto, peguei. Agora eu acho que eu consigo voltar, né? Ou será que era a armadilha da moeda? Se você deixou a moeda cair, você nunca mais vai voltar. Como eu volto, gente? Agora pula! Aê! Nossa. Foi mais fácil do que imaginei. Ok. Vamos passar agora por aqui. Com certeza vão ter outros goblins em algum momento, né? Ok. E agora? Você é um goblin? É! Mas ele não tinha me visto. Ainda bem que eu vi ele antes. Ele estava parado. Opa, outro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, calma, calma. Ele me atacou. Sai, 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 sai. E vamos atacar. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Pronto. Coletei aqui as moedinhas. Será que já acabou? Eu acho que já acabou a caverna. Aê! Consegui, galera. Saí da caverna. E quer dizer, quase saí da caverna. Ah, tá. Tá, pera. Agora eu saí. Arraste do lado direito. Eu não consegui ler, mas tudo bem. Eu ainda tenho um arco e flecha. Arraste do lado direito da tela para mudar. Ah, tá. Opa, tem um goblin ali. Eu nem estou vendo ele, mas eu sei que ele está aqui. Está vindo. Ele está me matando. Ah, fala sério. Ele estava me matando. Eu não estava conseguindo encontrar ele. E agora? Por onde eu subo? Pera aí. Tem umas pedras aqui. Será que tem por lá em cima delas? Vai, vai. Não, eu não consigo subir por ali. Pera aí. Será que é aqui para baixo? Deixa eu ver. Não, ali eu acho que eu morro. Bom, acho que então... Quase me afoguei. Acho que eu tenho que sair daqui, então. Pula, pula, pula. Boa. Passa pela ponte. Sobe aqui. Aqui, portal. Ah lá, já vou encontrar o coração. Quase que eu despenquei. Calma. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, que é tão bonitinho assim, gente. Olha isso. Olha só esse colorido desse jogo. Está demais. Agora vai, pula. Achei o coração. Yey. Você ganhou o coração da aventura. Ponto de aventura, 200. Mais um nível concluído com sucesso. Ah, subi de nível. Nova recompensa. Torço de gato. Toque para continuar. Aê, galera. Liberei um novo nível. Bom, pessoal. Então, esse foi o Gameplay. Começando um novo jogo aqui no canal, que com certeza vai virar uma série. E agora eu quero saber. Você que está assistindo, gostou desse vídeo? Gostou desse jogo? E quer aquele vídeo uma série no canal? Então, já deixe o seu like. E não esqueça de se inscrever, para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E tchau!